E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas Bueno, esse é o canal Nosso Por Aí e aqui a gente compartilha nossas experiências vivendo aqui em Dublin, na Irlanda. Hoje eu vou mostrar pra vocês os preços do supermercado aqui de Dublin e tentar fazer uma comparação com os preços do Brasil. Eu vou colocar aqui na tela uma comparação entre horas de trabalho que são necessárias pra comprar cada tipo de produto. Então se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, já deixa seu like e compartilha com seus amigos. Colgate Polaxo 264 Desodorante 1,99 O nosso sabonete líquido da marca do mercado mesmo, R$0,59 Tem alguns melhorzinhos aqui por R$2 Aqui nesse caso sai R$2 por R$3, então sai R$1,50 cada um Dois sabonetes da Dove por R$1,10 Colgate por R$1,50 Creme de barbeada gelete R$2,74 R$2,49 Uva R$2,29 Abacaxi R$0,99 Um quilo de banana na promoção sai R$1,50 se comprar dois pacotes Então um quilo por R$1,50 Cebola R$0,99 Cebola R$0,59 O quilo também Limão R$0,92 São quatro unidades Ó, maçã também tá na promoção Sai R$2,50 se pegar dois pacotinhos E vem mais ou menos É, vem seis unidades de maçã Dois quilos de cenoura por R$1,79 Brócolis R$0,89 Alface R$0,89 R$0,75 O pão do mercado Aí ó, pão integral Não, isso aqui não é pão integral não Mas ó, tá R$0,99 Tem os integrais por R$1,59 Mas não passa disso Azeite de oliva Sai mais ou menos R$4,58 Tem esse também que é mais caro Sai R$10,00 o litro Ó, arroz O mais parecido com o nosso é o basmati Sai R$0,99 o quilo Olha, não sei que carne que é essa Mas tá bonita Quatro euros Meio quilo Carne de porco Meio quilo por três euros Então o quilo sai seis euros Na verdade sai R$5,74 o quilo Olha o frango que barato R$2,50 por 350 gramas O quilo tá saindo R$7,12 Esse aqui tá mais barato ainda O quilo sai R$2,50 Essa carne moída aqui, ela é muito boa Porque ela tem pouquíssima gordura Tem 5% só E ela sai R$7,58 o quilo As pizzas de caixa sai R$5,00 O quilo sai R$6,22 O queijo a gente compra sempre esse Que é godá ou goda, não sei como fala R$3,96 o quilo O leite sai R$0,74 o litro Maionese da Heinz R$3,88 o quilo Ketchup da Heinz R$3,41 o quilo Extrato de tomate da Heinz R$1,55 Leite de amêndoas R$2,69 o litro Lindite sai R$2,15 A barrinha de Milka de 100 gramas R$1,49 Esse Kinder Bueno com 8 barrinhas R$1,95 Olha esse da Lindite Sai R$5,00 São trufas 200 gramas de trufas Pringles de amêndoas R$2,50 Nutella R$8,15 o quilo Esse potinho aqui tem 350 gramas e sai R$2,85 Mas aqui tem também o paralelo que é do Tesco mesmo A gente comeu e é muito bom E custa R$1,19 A pasta de amendoim Sai R$3,13 o quilo Red Bull pacote com R$4,00 R$5,79 Essa água saborizada é muito boa R$0,35 um litro Coca-Cola comprando R$3,00 de um litro e meio Sai R$2,00 cada uma Aqui a Pepsi R$5,00 por R$5,00 Então sai R$1,00 cada uma Ballantines R$20,00 Chivas 12 anos R$30,00 Mas não podia faltar também o Jameson Que é o uísque aqui da Irlanda mesmo R$35,00 o litro O Jim de 700ml R$25,00 Jim Befeater de 700ml R$15,00 Heineken caixa fechada sai R$2,28 Então é isso galera, acho que deu para perceber que o poder de compra aqui na Irlanda é bem maior né? Lembrando novamente, se você não é inscrito no canal, já se inscreva Deixa aquele like para ajudar a gente E compartilha com a galera, valeu? Até o próximo vídeo